E agora a gente está vindo com o maestro Júlio Teixeira, Júlio Teixeira e Lulú Santos. Vamos lá. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo o que fala, cala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que não sei dizer. Júlio Teixeira